O que é isso? Foi considerado o alto abelo da equipa ganeira. A equipa ganeira, a equipa ganeira, a equipa ganeira. Sim, por causa da sua contigibilidade do Mundial, o problema foi os outros jogos, não foi este. Deveríamos ter ganho os Estados Unidos e não ganhámos. Hoje foi bastante melhor do que o último. Tivemos melhor. Pena que não foi o suficiente. Acho que Cristiane e a Anália está a começar a crescer. Também devido às lesões que teve e aos problemas que teve, era complicado dar tudo por tudo, mas notou-se que houve um grande esforço. E um grande esforço, pelo menos. O Brasil está claro. Prefiro o Brasil do que a Alemanha. E a vez falam a nossa língua, são nossos irmãos. Deseado. É um grande esforço. Deseado. Deseado. E um grande esforço. Um grande esforço. Um grande esforço. Obrigado.